Outra vez o número 9 da equipe do Penapolense Fio. Outra vez o número 9 da equipe do Penapolense Fio. Outra vez o número 9 da equipe do Penapolense. Outra vez o número 9 da equipe do Penapolense Fio. Outra vez o número 9 da equipe do Penapolense Fio. GOOOOOOOL! 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 Tocou a bola pra Reinaldo, fume de campo, cruzou pra fio, bateu e gol! GOOOOOOOL! 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 Pechamo e venha esprezbedente novamente aqui. – Des Nä. – Foi ta que o Bô? Ele já está nas Noir para o treinerzusto! persone. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Itu e PASA o Jogueira Empato Jageratoga. Adriano Bahia disparou, Adriano Bahia Luiz Henrique cruzou da área para a Fim, vai bater pro gol, vai dar Fim, vai virar Madeira. Maravilha, aqui a mesa número 9, baratilha do Fim, viu, viu. Fim, viu, gigante, pediu, ele tocou a bola pra gigante, Fio pediu, Felipe também, ele cruzou na área para a Fim, agora vai bater. Fio, maravilha, camisa número 9. Vem pelo comando, gigante, fica colocado, ele tocou a bola pra Fio, Fio tentou dominar, vem Fio, ganhou o lance, tocou pra Neander, na direita, Neander cruzou no segundo palco pra Reinaldo, ajeitou, Renato Pindon, bateu! Fio, ganhou! Fio, ganhou! Olha a chegada do Penapolense, a batida e o gol! Número 9 na camisa, Fio. Inaugura o placar da Rede Vida em Sertãozinho, fazendo 1 para a equipe do Penapolense, 0 para o Sertãozinho Futebol Clube. Você está... Fio marcador, Felipe ganhou, meteu bola para Fio, na velocidade, na verdade, Fio, e o Fio, e o Adilpidou, terceiro, bateu! Vai ser a arrancada do Fio, que arrancada do Fio! Perece o aplauso do torcedor Paulinho! Muita chance! Lá vem Fio, dominou Fio, avançou a bola, lá vem Fio, dominou Fio, torcedor, pinta, volaram, perdeu! Agora ele não bateu, ele tentou pinta e perdeu mais um gol! Para matar logo esse jogo, com 50% de desconto, hoje vai ter aqui um prêmio para o melhor em campo. Lá vem o cap, vem com o Fio, pinta o segundo, rolou para Felipe, abriu um pouquinho a jogada, lá vem Fio, não é cruzado, bateu cruzado, ele é grande, abre a bola, passa, vai embora a linha de fundo! Lá vem Gigante, Lá vem Gigante, correu, bateu na área, subiu o fio, toca de cabeça, até... Certeu o aleiro! Aí o dobra Lúcia no Gigante, Lúcia no Gigante, pra Fio, dominou, que bola, pro Giver, Felipe pediu, Gigante domina pela ponta, esquerda ficou preso na marcação, Gigante recua, começa... Domina a bola do cap, com o Rodolfo e Sioque, um jogador, tocou a bola pra Fio, Maravilha, pintou, levou, lá vem Fio, Maravilha, grande jogada, abriu o gol Felipe, gigante! Domina pela ponta dele, ela vem Felipe, tocou a bola no comando pra Fio, Rodolfo e o último, já deixou Andrei pra trás, meteu pela bola, pela direita pra Leander, corre, Leander, corre o zagueiro, vem Leander, vem o zagueiro! O juiz, ela joga no taca pra Jailton, que despacha de pé direito pra Fio, corre Fio, corre também Andrei, é Fio e Andrei... Fio ganhou, se tornou o minuto pela direita, o Gigante passou pelo comando, lá vem Fio, lembrou a finta, levou Fio pela direita, contou, disparou pro gol, a bola desviada, foi pra Leander, fundou o seu ganho! E hoje, o grande jogada do Leander, lançou pra Fio, na velocidade, ganhou Fio, vindo a primeira, invadiu, batou, defendeu o Cairo! Com o Reinaldo, tá na hora de fazer o gol também, né? O Reinaldo pra Fio, Fio pra Reinaldo, grande jogada pra Jigante, pra esquerda, Reinaldo, passa pela comando, ele cortou pra Reinaldo, bateu no Zeca, não pode, Reinaldo, na boca do Torain da Reinaldo, não pode, não pode, perdeu a bola! Sobre o Reinaldo, lá vem o Reinaldo, Fio, maravilha, perdeu a bola, tocou pra Fio, ganhou, jogou pra Fio, ali, ganhou ele, Fio, joga, bateu, 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 ganhou, Cairo! Rapidíssimo, ficou livre, desimpedido, com o gol à sua disposição, e colocou...